E aí galera, tudo bem? Aqui o RedShotRJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo galera, Battlegrounds, vou jogar novamente em primeira pessoa, mas já vou adiantando vocês que só tem servidor NA europeu no primeira pessoa e tá muito lagado, tá muito lagado e também tá com atraso de rede, que significa que eu fico parado, não sei se acontece com todos os jogadores ou só comigo, ao mesmo tempo né, quando dá esse atraso de rede. Tá tão escroto que tipo, eu peguei um cara parado de costas e dei 4 tiros de AK, meu AK tava na individual né, e o cara virou e me deu só 2 tiros, tava colhendo de 2 e só me deu 2 tiros e morri. Muito escroto. Então bora lá, vê que a gente consegue né, pior lugar do Battlegrounds ali, Stauber, caraca véi. Tá bom sabe o que? Eu vou pra cá ó, ver se eu consigo dar um esticadão até o stand de tiro. Qualquer coisa, dependendo da safe, talvez eu vá pra Jorge e o Paul também depois. Vamos ver se eu consigo hein. Será que a Redinho consegue? Cara, tá muito lagado. Pena que só tem NA cara. Eles tinham que colocar um outro servidor da América do Sul em primeira pessoa mano. Pelo menos no momento que eu tô gravando não tem né, vai que tem depois né. Aí vocês vão falar, ah Red, vai ter isso aí Red. Nossa, o cara quase bateu em mim mano. Será que dá dano se a gente se bater? Eu prefiro ficar dando toquinho, tem gente que faz assim né. Prefiro dar toquinho. Eu acho que ele vai no bunker. Até que não é uma ideia não, poderia ter ido naquele bunker ali. Vou cair aqui. Ele ficou preso, acho que deu atraso de rede nele. Vai rolar um tiroteio agora mano. Ahn, não vi. Não tô vendo arma, não tô vendo arma. Não vi arma, vou meter o pé. Vai merda, tá ali, já pegou a arma que eu vi. Vai me atirar. 3, 2, 1... Ou ele vai chegar perto. O cara não tem arma velho. Não tem arma moleque. Colete tem que ter. Não tô vendo passo, então ele deve estar na moita. Vou ver ele pegando uma 12. Olha como tá lagado velho. Quando tiro no cara não conta velho. Muito zoado. Eu acho que era outro. Acho que tinha dois. Eu acho que tinha dois velho. 4x aqui. Eu acho que tinha dois. O cara... Não! Vou ver se consigo pegar aqui. Consigo. Eu acho que tinha dois. É daquele cara não. É de AK também. Ele não me viu não velho. valer nada. Pegar essa 12, só por precaução. É só por precaução. Só por que eu comprei calção. Rachou com o bocado da muleste Topa 2 Nem queria Nem queria, moleque Nossa, moleque Isso, agora eu tô bonito Pode falar, eu tô bonitão, mano Tô bonitão Estamos safe ainda, sério, hein? Mentira Mentira que estamos safe Eu acho que eu vou tomar um tiro do nada Eu tô cabreiro, tem que ficar cabreiro Tem que ficar cabreiro Estamos safe, moleque Linda, essa foi linda Vou dar uma loteada pra mim De leve, né? Deixa eu ver aqui Nada Tem que ficar cabreiro mesmo Gráfica Pode ser útil Caraca, o net nível 3 Opa Oitara Eu escutei, hein? Está bem Pila 2, já tenho Beleza, agora o bunker é nosso Tem que ir logo antes que alguém chegue, né? Aí no bunker Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui Pode ter deixado passar alguma coisa Sempre Deixa eu só deixar passar alguma coisa aqui Ó, falei Passou desesperado O cara desceu aqui, mano Passou desesperado E não viu a cama Que cegueta Eu nem queria Os caras carregam a 5 e 5 e 6 e 6, tu viu? O bunker vai aqui primeiro Caraca, moleque Vamos tirar da automática Porque Eita, largado Tem um carro ainda Nossa, está muito bom isso aqui Está muito delícia 4x Tem outro carro ali Vou até olhar aquela paradinha ali Eu pensei em pegar o carro, véi Só que, tipo, vai ser muito Vai ficar muito na cara que eu tô ali dentro, entendeu? E aí Por mim tirava esse negócio de pistola aí Sai pra nada isso Aquela cidade ali Acho safe também Essa cidade tá safe Pacete 2 Parece que alguém passou aqui Alguém passou aqui Ó, carro Viu que você bota o meu carro ali? Eu boto o meu carro ali, viu? Ali pra vocês Cara na montanha, eu acho Espera aí Eu não tiro com quem, véi? É isso que eu queria saber Só vi um What? Onde é o cara, mano? Na frente do carro, ele? Esse carro não tava ali, não Ah, ele trocou Pegou que eu nem vi, mano Que isso, véi? Tiro com alguém, mano Quem é esse alguém? A cachorrada tá bolada A cachorrada tá bolada Portão aberto, não é possível que ele Fez o certo Não vou pegar aquele carro Por enquanto Vou ver com quem Ele tava trocando o tiro, véi Talvez tenhamos um Snipes Tirador de elite Muito estranho Pior que foi O tiro foi pra cá Ou ele tava atirando pra testar, né? Que eu acho difícil Olha o jogo Vai ser dois, jogo? Aham Porra, meu Ó Ah, foi ele que estourou o pneu Agora entendi Tava trocando o tiro, né? Estourou o pneu Calma Tranquilo Tranquilo R7-2 Vira 4x Sobrando, é bom, né? Tá bom Sobrar Essas carras Já que eu peguei aquela Aquelas balas lá Duas Vou ficar pro lado Coletinho 3 Isso aqui é inútil pra mim Beleza Bonito, hein? Bonito O que a gente tem aqui? Nada que me interessa Tranquilo 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 Tô devagar Porque Vamos safe, moleque Colete 3 Ó, 2 4x Ó, 2 4x Tranquilo Tinha loot pra Pra dual, cara Pra gente vai atrás Daquele outro carro lá Tomara que ele não tenha estourado O pneu daquele outro carro Tomara Aliás, eu acho que ele pegou o outro carro Fica de boa Eu vou pra cidade Com certeza ele tá na cidade Com certeza Apesar que a gente precisava pegar um carro, né? Porque O safe não tá Nossa Como tá pra gente Entendeu? Parece ser muito bom Matar ele, véi Cara, eu só preciso Só preciso um K3, véi Mochila 3 Só isso Medkit Tem um carro ali O carro dele tá bom Jurava que tinha um cara Eu confundi aquela pedra com um cara O que é tenso? O que é tenso? Ó, a porta aberta Ele pode tá tipo Naquele telhado ali Só esperando eu passar Vamos por aqui Vamos por aqui O ruim do primeiro pessoal também é que o cara pode tá do teu lado e você não tá vendo Fechou pra gente, cara Fechou pra gente, cara Eu tô saindo nessa casinha aqui, véi Aqui tá bom, véi Eu vou entrar numa dessas casas aí Inclusive eu acho que eu vou entrar naquela última lá O carro tá lá O pneu, beleza Entra naquela casa lá e fica vigiando, deitado E aí Tem gente por aqui Tem gente por aqui E aí Tá fechado as casas Eu ficaria no telhado vigiando. Pensei em fechar a porta, mas se eu fecho a porta, ele ia ver que eu fechei a porta. Tem que tomar cuidado só com as janelas. Não gosto de ficar parado. Não tem como saber se aquele cara era do carro. Vamos esperar, não tem outra coisa. Tem outra coisa. As paradinhas da Scar, né? Esquite médico. Tudo loteado, não tem jeito. Já lotei hoje. Vai começar a vir os carros. Não gosto de ficar parado. Eu já matei muito caro assim. Eu tava na casa assim, aí de repente eu vi um cara parado em outra casa e só dei uma. O capacete doido não tá valendo muita coisa não, velho. Já juraram que eu tava ali em cima e eu já falava... What? Como que o cara conseguiu subir ali em cima? Bem, das costas raramente eu vou tomar, né? Principalmente que tá fechando. Eu acho que só tem um cara nesse... Olha o drop, velho. Taca, mano. Vou pegar esse drop, velho. Vou pegar esse drop. Vou pegar esse drop. Vou pegar esse drop. Tem dois! Tem dois! De trás acho que vai cair na água. Tem dois, tem dois, tem dois. Qual que eu pego agora? Vou pegar... É melhor pegar o da água, né? Será que eu tô meio que... Entre aspas, sozinho, né? Vou pegar o da água. Vamos lá. Gasolina pra caramba. E lá tá bem longinho. Pode ser pra não ter caído na água, né? A água tá um pouco safe, mas não caiu na água. Para ali, ó. Vamos lá. Ahn. A3. A grosa. Nunca joguei com a grosa. Nunca joguei com a grosa. Então vamos jogar com a droga Vai carro, miserável Vamos voltar pra lá Quando você acha que tá sozinho Quando você acha que um drop Tá de boa, entendeu? Tem um cara É sempre assim Não, 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 não Não, carro Não fechou pra cidade Capacete 3, colete 3, grosa Mano Vou invadir essa casa aqui Dizem que a grosa é muito boa O outro drop tá lá Ele vai cair mais outro Vou passar lá perto só pra ver Só pra visualizar mesmo Aí o cara me dá uma HS Não pegaram Não pegaram 15x Caraca, moleque O que é isso, moleque? Nossa, eu deixei a grosa Puta merda Puta merda, velho Caralho Cadê a grosa, velho? Ela usa o que? Ela usa o que? 7.62? Vambora Caralho, ninguém nesse drop O drop que eu queria pegar Tinha gente Caraca, WM Crosa, moleque Colete 3 Capacete 3 Cara, eu sou obrigado A ganhar essa bagaça Eu sou obrigado Eu sou obrigado Aí eu vou ruxar naquela Um carro aqui, velho O cara tá só me vigiando Tem um cara aqui Tem um cara aqui com certeza Nossa, tá muito lag, galera Tá muito lag Cara Sou obrigado a ganhar, moleque Sou obrigado a ganhar Eu peguei a 15x Porque eu nunca joguei com a 15x E eu não peguei a munição toda Da WM, cara Nunca joguei Não, eu já joguei de WM Mas não com 15x, cara 8080 da grosa Deixa eu ver aqui Tamo safe 24 Tem muita gente, mano Muita gente Kit médico Tenho 3 Mano Tá tudo pra gente, cara Tudo pra gente Olha lá embaixo O instinto diz pra olhar Olha a outra casa ali É o bom de primeira pessoa Que tipo, o cara não Não tem aquela visão, né Ele tem que olhar mesmo pra mim O cara aqui que eu sei Caraca Eu sou obrigado a ganhar, velho O cara aqui tem que fechar pra mim, cara Tem que fechar pra mim Pra ficar bonito Vai ser perfeito Eu não vi o filho da mãe Quer dizer, vi Mas Tem que ficar arrochado pra cima de mim Tô com a 15x, não Tô com a 8x 15x eu não vou nem usar, cara Não fechou pra mim Putz de merda, cara Fechou pra lá, ó Justamente pra onde ele tava correndo Tem um cara aqui de baixo Porta de lá Foi a minha Eis a dúvida, moleque Um minuto pra correr Vou pegar a casa do lado Vamos lá Vamos lá Até aqui, velho Vem que segundos A cachorrada tá com Olada Vai deixar pra última hora, olha só Recorrer Recorrer Não tá aberto ainda Não tá aberto ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro Ih, capão. Ah, caralho. Ah, não. Não acredito, velho, que eu não atirei, mano. Ah, campo aberto é... Ah, mano, campo aberto é tenso, velho. Cara, eu mirei nele, apertei. Não saiu tiro, velho. Também eu não tenho experiência nenhuma de AWM. Não sei por que eu peguei a AWM, cara. Caraca, acho que o nervosismo da pressão de você ser obrigado a ganhar é que me deixou mais tenso. Cês viram, tinha de todos os lados, cara. Tinha de todos os lados. Caraca. Acho que eu nunca fiquei tão nervoso em uma gameplay de Battlegrounds, cara. Deixa eu ver aqui. Não tá tremendo tanto, não. Mas caraca, mano. A responsa de ganhar, mano. Sete. Eu fiquei em oitavo, mano. Fechou muito ruim, cara. Fechou muito ruim. Os caras deixaram pra última hora ali. Ah, caraca. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o nervosismo do Red, mas... Cara... Eu acho que se não fosse tão aberto esse campo aí, eu acho que eu ganhava. Eu ia ficar de AWM só pegando, só pescando, só... Ah, caramba. Eu pensei pro drop, cara. Só que eu falei, pô... Vou ficar no meio. Vai ter de todos os lados, cara. Mano, o que vocês fariam? Coloca nos comentários aí o que vocês fariam. Eu fiquei bem nervoso. Fazer o quê? Não deu. Campo aberto. Não esquece o gostei. Compartilha aí. Muito obrigado por todo o apoio. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.